é um pulinho não, pula aqui então é um pulinho Lá na Eslovina e Ljubljana, eles falavam que a mesma lenda do dragão aqui de Plágenfer é ligada na lenda do dragão lá de Ljubljana trata costar trata Tchau. 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 Aqui vai estar mais bonito a noite. Tem que ter tudo iluminado igual a volta da luz que a gente veio, só que a gente não pode ficar quieta de noite hoje, né. O que é que o cara para o carro aqui? Ninguém dá multa nele. Essa aqui é a pirâmide do lago Woltersee. E a secretaria o que é? A secretaria é alguém que está provando a sua masculinidade. Porque parece que o elevador sobe rápido pra caramba. Como a gente parou ali e comeu muito, eu acho que o certo era a gente subir a pé, né? Deixa eu ver. Não, não, não. Eu vou de elevador. Caramba. Tem um escorregador pra descer, ó. A gente deve ter um escorregador, então. Ah. Ah, por isso está todo mundo gritando. Ah, rapaz. Olha aqui. Olha aqui. O pessoal desce aqui. Imagina a velocidade que deve pegar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. A 64 metros do chão E a 912 metros do nível do oceano Espera que minha perna está tremendo Minhas pernas estão tremendo Minhas pernas estão tremendo outras coisas Pior que ele subiu no pau Eu devo ter encolhido uns 2 centímetros Naquelas montanhas ali É o confine A fronteira com a Eslovênia Ali é Klagenfurt Aquela ali é igreja de Maria Worts Música 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 Não, esse prato aqui tá legal, ó, tem o dragão, a torre, Veldem, a igreja de Marior, o sininho das vaquinhas, e aí, valeu a pena? Valeu! Bem, na verdade a gente nem esperava, né? Nós nem esperávamos a descida, olha, alto demais, não sei, mas valeu a pena, agora vamos embora, senão a gente não pega a gentinha. Amém. 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 Amém.